Música Bem vindos, bem vindas a mais um podcast nas ondas da numerologia cabalística Eu sou a Vanice Bonavigo E eu Marina Becker Ah, eu estou com uma alegria muito grande de receber a Marina aqui hoje no Armazém da Energia Porque, gente, a Marina, ela me surpreendeu muito Vocês sabem que eu estou agora com um curso novo, com uma turma nova, que é a turma 9 E a Marina, ela é ainda minha aluna concluinte, na verdade ela já terminou o curso brilhantemente, por sinal Da turma 8, gente, da minha turma anterior Então isso significa o seguinte, eu estava olhando os cadernos da Marina, que daqui a pouquinho eu vou dar um close aqui para vocês E nós estávamos vendo datas, né? Eu falei, Marina, estou vendo seu caderno aqui, maio, né? 7 de maio Gente, isso tem o que? Não tem ainda, né? 4 meses, porque nós estamos gravando esse podcast Hoje é dia 3 de setembro E dia 4 de setembro Virei o calendário ainda Estou com o dia 3 na cabeça porque a Marina nasceu no dia 3 Bem, então, hoje é dia 4 de setembro E, poxa, não faz nem 4 meses, né? Que a Marina começou os seus estudos de numerologia cabalística E ela é o quê? É a concretização daquilo que eu falo para todo mundo Falou, olha, o meu curso está lá disponível Todas as aulas, as aulas ao vivo que eu dou para tirar dúvidas, etc e tal Quem pode e quem tem esse foco, aproveita tudo E, se se apropriar desse conhecimento, o que acontece? Você pode colocar o seu trabalho em prática muito rapidamente Que é o que aconteceu com a Marina, né, Marina? Com certeza, com certeza Foi muito rápido Eu conheci a VAM De uma forma Vai, eu vou dizer Foi coincidência Eu entrei na internet E vi a Vanice Falando sobre o curso E alguma coisa logo de cara Mudou 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 Eu senti necessidade de conhecer E hoje As coisas mudaram de rumo Graças ao curso Graças à Vanice As coisas estão diferentes E muito boas Graças a Deus Eu fico muito feliz Porque, na verdade, aconteceram algumas coisas curiosas Comigo e com a Marina, né? Porque eu sou muito aberta Nas minhas aulas Ao vivo com eles Os programas que eu faço no YouTube Que tem o Vanice Responde Nos podcasts Eu Um dia eu falei Nem me lembro Porque eu falei Que eu morava na rua Nanuki Que é a rua que eu moro E a Marina falou Nossa, eu já morei na rua Nanuki E aí começaram várias Entre aspas Coincidências, né? Por exemplo Eu, a vida toda Fui professora de inglês Ela também E, assim Algumas outras coisinhas Que a gente foi descobrindo E a gente dava risada Nós somos da mesma geração Também, né? Sim Enfim E nós somos geração Beatles, né? Nossa Os Beatles mudaram a minha vida E eu falo que eu me tornei professora de inglês Por causa dos Beatles A minha paixão Que eu sempre senti Mas, enfim E aí a Marina Me chamava atenção Por conta dessas Coisas em comum Que a gente foi descobrindo, né? E também Pelo desempenho maravilhoso Dela no curso E eu falei Não, eu preciso entrevistar a Marina Nós nos conhecemos pessoalmente No evento que eu fiz ao vivo A gente já tinha conversado Mas foi muito rápido Tinha muita gente E aí eu chamei a Marina Que eu falei Marina, eu quero fazer uma entrevista com você Por quê? Porque pra mim Ela é uma pessoa Assim que tem Um brilho diferenciado Eu acho a Marina Uma pessoa muito bonita Ela tem uma fala Muito Assim Assertiva Se comunica Super bem Lógico Gente, ela nasceu dia 3, né? Não podia ser diferente Por isso também A questão da língua De ser uma professora de idioma Tudo isso, gente É como eu falo O teu dia de nascimento É como se fosse um software Que alguém instala E você Aquilo roda E te facilita uma série de coisas Marina acabou Acabou sendo uma professora de inglês Num colégio tradicional Você pode falar qual colégio? Posso Posso Colégio Rio Branco Na unidade Granja Viana Em Cotia Olha só E foi uma história, né, Marina? Uma história Eu criei meus três filhos Dando aula Num colégio Rio Branco Eles saíram na faculdade Eles entraram na pré-escola Saíram na faculdade Graças às aulas Uma pessoa vitoriosa, né, Marina? Sim, com certeza Mas eu entendo perfeitamente Uma coisa que aconteceu com a Marina Vocês talvez até já tenham me ouvido contar isso Eu até por conta da minha paixão Pela numerologia cabalística E por tudo que eu tava fazendo Quando eu ainda tava na escola, né Na época como diretora de uma escola estadual E eu resolvi sair Eu queria sair de todo jeito Quando eu vi no diário oficial O meu desligamento O ato mesmo Oficial Gente, aquilo me deu um nó no estômago Parecia que eu tava lendo obituário Eu falava assim Como assim? Gente, eu não pertenço mais a nada, né? Meu trabalho de tantos anos Eu comecei a dar aula com 18 anos Depois fui pra coordenação Fui pra direção Foi uma sequência, né? Nunca interrompi Acabou! E quantas pessoas passam por isso, né, Marina? E eu já estava trabalhando com a numerologia cabalística Mas assim mesmo Eu tive um período De alguns dias, assim De um pequeno abalo Até que eu comecei a falar Não, peraí Eu só tenho que me deslocar De um mundo pro outro O meu mundo agora é esse, né? Sim Então eu já não respondia mais Por uma comunidade De professores, funcionários Alunos, pais, etc Mas eu tinha os meus consultantes O meu trabalho Era uma outra transformação De uma educação Ao pé da letra Para uma educação Mental, emocional, espiritual Uma coisa holística, né? E quando aconteceu isso Eu fui assumindo completamente Hoje em dia Eu queimei essa ponte Sabe? Era uma outra pessoa Que não existe mais E Marina Eu acho que Quando você me conheceu Pelo que a gente estava conversando Ali nos bastidores Eu entendi isso Que você estava num momento De muito vazio, né? Você pode contar Um pouquinho pras pessoas? Sim, sem problemas Eu estava tentando sair De uma depressão profunda Um vazio muito grande Naquele momento Sem trabalhar Sem fazer nada A não ser cuidar de casa Meus filhos adultos E você sempre gostou muito de ler Pelo que você me falou Sempre, sempre Foi estudiosa Sempre, sempre curti muito A leitura Aprender coisas novas Na verdade Eu estava Meio que em busca De informações Sobre a cromoterapia Quando eu te conheci Conheci a Vanice Falando sobre a numerologia Cabalística Você lembra exatamente Como foi que apareceu? Tem gente que lembra Tem gente que não lembra Não, eu não lembro em detalhes Eu lembro assim Oi, passando aqui na sua timeline Isso Só pra dizer que eu Vou te propor uma mudança de vida Isso A Vanice falava sobre O novo curso de formação Que era o 8 Turma 8 É, a turma 8 E eu me interessei muito naquele momento E passei a ouvir a Vanice Agora eu acredito assim As pessoas têm que estar prontas Receptivas Pra tentar dar a volta por cima E eu acho que eu estava no momento Você sente que você se abriu pra isso? Me abri E eu estou preenchida Realmente Eu tenho como plano de vida Continuar com a numerologia E me sinto bem Trabalhando nisso Lendo Falando a respeito E realmente a minha vida mudou Eu tenho agora O antes e o depois da Vanice Ai, Marina Com certeza Com certeza Olha, eu fico muito feliz com isso Principalmente porque eu vi Que agora Pela Teu próprio nome de realização Vibra o 11 Sim Sim E 11 é inspiração 11 é fé E eu acho que Eu não sabia Eu falo pra vocês De verdade mesmo Marina está aqui Ela sabe o que eu estou falando Na verdade Eu não conhecia esse lado Que ela me contou hoje De como ela estava Na época que ela me conheceu Foi uma surpresa até pra mim Mas assim Eu sempre acredito Que eu sou guiada mesmo Pelos meus mestres superiores Então Eu acredito que se eu chamei a Marina Para vir aqui É porque ela tinha também Que compartilhar Essa missão comigo Talvez a gente não tivesse entendido ainda Da que o nosso grande elo Está lá no número 11 Porque o 11 é isso O 11 é inspiração Então Talvez Você que esteja assistindo a gente agora Esteja exatamente em um momento Que a Marina estava E eu não estou dizendo isso Ah, então venha fazer um curso De numerologia cabalística Não, não é isso Mas Eu acho que você pode pegar A dica da Marina Assim pra você se abrir Entender que Às vezes A gente desconsidera Algumas portas Não é E tem coisas muito boas Por exemplo Na internet Hoje em dia Nem tudo é bom Mas tem muita coisa boa Tem muita promessa boa Tem muitas portas Que dá pra você abrir E ver o que é que tem do outro lado Que às vezes é uma dessas Que você fala Meu A minha vida mudou O que ela falou agora Então você enxerga Uma nova perspectiva A famosa luz No final do túnel Tem hora que você não está vendo Nem o túnel Muito menos a luz Lá no final É verdade É verdade E eu fiquei assim Muito feliz Porque Olha gente Eu falo que eu sou professora Moda antiga Mesmo na questão Da numerologia cabalística E eu sou muito certinha Sou professora raiz mesmo E não tem nada melhor Pra um professor Do que ele pegar um caderno Marina Eu vou te pedir licença Ela imprimiu o material Do curso E assim Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Gente Olha o tamanho do caderno Da Marina Vou abrir assim Um pouquinho Pra vocês verem É um caderno Não tem assim Canetinhas Mil coloridas Mas tem setinhas Tem cálculos Olha o tamanho Do caderno Gente E o conteúdo Que tem aqui Então eu fico muito feliz Com isso Eu estava falando pra Marina Que eu tenho um caderno Que quando eu dava A aula presencial Uma vez até uma aluna Me escondeu o caderno Eu fiquei enlouquecida Foi na hora do lanche Aí eles Dicavam Ah é o caderno De um milhão De dólares Porque tem Coisas preciosas lá Muita coisa Que deu até origem A revelação No meu livro De numerologia cabalística Porque foram leituras Que eu fiz A vida toda Que eu fui compilando Então isso aqui Marina É um tesouro A gente vai cuidar Disso com o maior carinho Tesouro também E principalmente A revelação O livro da Vanice É um livro que eu uso Diariamente Diversas vezes É um livro de consulta Muito Muito precioso É um tesouro E eu vi também Aqui Um mapa Ela me trouxe Um mapa pronto Que ela está fazendo Pra eu ver E eu fiquei assim Muito feliz De ver também O mapa da Marina É muito parecido Com o meu Né E Nossa E eu reconheço Também Por tudo que a gente Já conversou Inclusive hoje Antes da gente Começar o podcast Que eu Penso Que a Marina Esteja Predestinada A fazer Muitos mapas Infantis Porque Ela É daquele tipo Gente que faz Então eu vou contar O que aconteceu No meu evento ao vivo Eu sorteei uns livros Eu sempre gosto De sortear algumas coisas Né Porque eu acho Que as pessoas Ficam felizes Quando elas levam Uma lembrança A gente dá Presentinho E sorteia Algumas outras coisas E tal E a Marina Eu me lembro Até da cena Quando a gente Foi sortear o livro O Berço Que é o meu segundo livro Né Que eu falo de Numerologia A cabalística infantil A Marina Levantou Ela ficou com as mãozinhas Assim no meio Do salão E aí eu sorteei E aí a Erika falou Zilda Ela abriu os olhos Assim né E eu pensando Quem é Zilda Né Não lembrava Quem era Zilda É a mãezinha Da Marina Que está até sentada Aqui junto com a gente Ela tinha ido junto Com a Marina No evento Então a Zilda Ganhou o Berço Né Estou fazendo Tchauzinho Aqui para o nosso Ao vivo E Logicamente Ela deu Para a numeróloga Da família Né Para a Marina E a Marina Já pegou O Berço Já devorou Já fez o mapa Do Davi Do netinho dela E até a Nora Dela se surpreendeu Porque A gente está até falando Numerologia É uma coisa Infalível mesmo Né Então Marina O que passou Para mim Hoje É que Você vai fazer Muitos mapas infantis Porque nada É por acaso Sim Com tanta gente Que tinha naquele salão Tinha que ser a Zilda Ganhar o livro Né Com certeza E você já Partir para Sim Na sequência Eu fiz o mapa Infantil do Davi Então Muito bom Minha filha Ficou encantada E ela A princípio Era cética Quanto a isso E mudou A visão Dela Também Tá vendo Olha só O efeito Dominó São essas coisas Que dão Seriedade A numerologia Cavalhos Que é uma ciência E é uma coisa Tão antiga Né E E assim A Marina Também me trouxe Revelações Surpreendentes Hoje Ela me trouxe Um presentinho Um candelabro Lindo Que veio de Israel Aí ela tava me contando Que ela tem um filho Que mora lá E aí nós descobrimos Ela tava me falando De todas Da descendência Dessa coisa Da religião Que ela não é exatamente Uma pessoa religiosa Mas conhece muita coisa Enfim E aí eu vejo isso Né Meu Deus A vida é uma rede Mesmo É uma rede De De pessoas Que a gente conhece E aí a gente não sabe O quanto a gente já tava Vinculada Você sabe Marina Da história das árvores O Gasparetto falava muito isso Que se um dia Tivesse um caludão Né Que sugasse Toda a energia Toda a água Dos oceanos Né E aparecesse O que tem por baixo Do mar As ilhas Elas estão todas ligadas Interessante É Elas estão todas ligadas E As árvores Eu até Eu tenho um livro Puxa Tá me falhando agora O título dele Mas é um livro recente Que fala sobre A vida das árvores Né E Nesse livro Eles Explicam o seguinte Que elas Parece que elas Estão todas De mãos dadas Por baixo Da terra Muitas vezes Uma árvore Começa a adoecer Mas aquela árvore Que tá dando a mão Pra ela Aquela árvore Que tá ali do lado Ela passa Começa a passar nutrientes Pra aquela árvore Pra que ela continue Talvez até sobreviva A uma possível Enfermidade Né E acho que as pessoas Ainda não tem essa noção A gente também vive Em Rede Sim Com certeza E eu fico muito feliz De saber que A gente descobriu Coisas muito mais Bonitas hoje Do que aquelas Sincronicidades Que a gente tinha Descoberto A princípio Né Com certeza E você se sente Melhor hoje? Muito Muito melhor Eu voltei a ter Vontade de viver De trabalhar De pesquisar De pesquisar Que legal É E já estão aparecendo Os mapas Pra você fazer Vários Graças a Deus Muita gente pedindo Pegando informação Muito bem Eu tô muito feliz Gente A Marina Mora na Granja Viana Né E você faz Atendimento presencial Se precisar Sim Faz E como que as pessoas Conseguem te encontrar? No Facebook? No Face Eu postei Em todos os grupos Da Granja Viana Ótimo Então o pessoal Realmente tem O meu contato Através E você conhece Bem também A região de Alphaville Que sua mãe Mora em Alphaville Sim Não bem Mas conheço A região É Porque a gente tem Muita audiência Em Alphaville Então Porque pessoal Olha Eu sempre falo Eu adoraria Fazer mapas presenciais Muitas pessoas Me procuram Eu não tenho mais tempo Mas se você mora Próximo A Marina Não hesite Eu recomendo Fortemente O trabalho Da Marina Porque eu conheço Eu sei Quando a pessoa Nasceu Pra coisa E a responsabilidade O conteúdo Todo Que ela tem Nesse pouco tempo Mas ela já Tá despontando Assim Brilhantemente Então Olha Pra procurar Marina No Face Marina Becker B-E-C-K-E-R Tá Marina Becker Procurem a Marina A gente tá orientando A Marina Aqui também Pra ela fazer Um perfil No Instagram Você já tem Né? Tem Precisa ativar Mas acha Marina No Facebook E Olha Não pense Em duas vezes Quer fazer o mapa Do seu filho Filha Ela tá fazendo Maravilhosamente Os mapas infantis Também Né? E aí Você tem Alguma coisa Que você diria Pra nossa audiência Você recomenda O nosso Nossa formação Eu acho que eu poderia Dizer assim Não adiem Tá? Não adiem A gente tem que Viver hoje Mas não Na sexta-feira No mês que vem Não adiem O curso de formação Da Vanice É nota mil Realmente é Muito bom Muito bom Se você tem curiosidade Em conhecer Vá atrás Faça o curso Que vale a pena É o garoto Eu acho assim Por exemplo Eu tenho muito respeito Você sabe Porque eu te contei Uma história familiar Minha Com pessoas Que passam Por depressão Então a gente Então a gente Sempre fala Pelo amor de Deus Toma medicação Vai ao médico Se estiver fazendo Terapia Continua Mas eu acho Assim Que você Enxergar Uma luz Na vida Como a Marina Se apegou A essa questão Do estudo Da numerologia Cabalística O convívio Com o grupo Eu acho Isso super importante As nossas comunidades São muito aquecidas As pessoas Ficam amigas Descobrem Coisas comuns Eu acho Que isso é Muito bom Mas a gente Não pode Abandonar O tratamento Como um todo Agora É super importante Você encontrar Um significado Para a sua vida Algo que te tire Daquele estado De aposentado Olha essa palavra A gente estava falando Isso Meu Deus Olha a raiz dela Ela vem de aposento Aposento É quarto Então quando você Pensa em Aposento Já vem na sua Na sua cabeça Assim Pijama Travesseiro E é isso que Parece que a sociedade Espera de um aposentado Que ele fique ali Sentado Eu sempre falo Do Raulzito Com a boca cheia De dentes Esperando a morte Chegar E pelo amor De Deus A gente precisa De soldados Para construir Um mundo Melhor Com mais alegria Com mais otimismo E eu falei Para a Marina Falei Marina Tudo que eu te desejo É que amanhã Você comece A ouvir O que você falou Para mim hoje Olha Você fez muita diferença Na minha vida Porque essa frase Para mim Hoje em dia É a frase Da minha vida Cada vez que alguém Fala isso Para mim Cai uma bolinha Sabe No meu currículo Espiritual Assim Plim Ponto Plim Ponto E você também Para quem estiver Ouvindo Não deixe para amanhã Vai fazer toda a diferença Desse mundo A gente fala assim A pessoa Que você será Daqui seis meses Vai ter orgulho Das decisões Que você tomar hoje Hoje Com certeza Então eu acho que é super importante Então eu acho que é super importante Isso Faltam Quatro meses Um pouquinho menos Que isso Para a gente ter um novo ano Sim Então Depois as pessoas Ficou lamentando Gente Venham para cá Venham conhecer esse mundo Cheio de novas possibilidades Com certeza Muito obrigada Olha Marina Eu te agradeço imensamente Por ter vindo aqui Até a minha casa Com toda a sua amorosidade E a gente vai terminando por aqui Esse podcast de hoje Cheio de emoção Porque gente Já rolou muita emoção Aqui antes do programa Com certeza A gente Dá aquela seguradinha Mas todo mundo Aqui tem sangue Tem coração Tem espírito Enfim Somos Somos feitos de amor De sentimentos E é isso que a gente Quer deixar para você Nesse momento Muito amor Muita positividade O mês de setembro Vem despontando Como para nós Aqui no armazém O mês da cura Tá Na cabala A gente está vivendo Um mês muito especial Os cabalistas Eles Se dedicam muito Ao mês de setembro Orando Rezando salmos Todos os dias E buscando De várias maneiras A cura Então eu te convido Já A Sabe Não perca Um programa O Vanice responde Desse mês Todos serão Muito especiais Eu vou falar Da cura Do nome Da cura Da data De nascimento Da cura Da assinatura E todo tipo De cura Que eu puder Oferecer Para vocês Tá bom Então Marina Estamos aqui Muito obrigada Com certeza Olhando para a cura Olhando para a cura Para a cura Do corpo Da mente Da alma Né E assim a gente Se despede Por aqui Nas ondas Da numerologia Cabalística Nosso podcast De hoje Eu sou O Vanice Bonavigo E Marina Becker E nós somos O Armazém da Energia Tchau gente Até o próximo programa